Meus irmãos, eu gostaria apenas de... As crianças vão sair já em, espero, entre 5 e 10 minutos, as crianças vão sair em 5 ou 10 minutos, mas antes das crianças saírem, eu queria apenas dizer um pouquinho do que vai acontecer hoje, e aí nós vamos dispensar as crianças, algumas já estão lá embaixo, tem muitas crianças lá embaixo que estão ensaiando, não é? E depois nós vamos abrir a Bíblia e vamos estudar hoje no livro de Neemias. Mas hoje, até vocês perceberam aqui, nós temos avisado, é um dia importante para nós, oficialmente estamos anunciando abertamente, estamos trabalhando com um novo nome reconhecido diante do governo canadense, que é Calgary Church of the Cross, e este nome, ele é a versão juridicamente canadense dos cristãos brasileiros em Calgary. A igreja cristãos brasileiros em Calgary é uma igreja que continua sendo uma igreja por sete anos e meio, e é uma igreja que ela existe, vocês são a igreja, nós somos a igreja, o Espírito do Senhor está conosco, já diziam alguns dos reformadores antigos, se a palavra de Deus está lá, se a adoração está lá, e se a oração estiver lá. Então aí há a igreja de Cristo. E aqui é a igreja de Cristo, não é? Temos vivenciado esses anos tanto, a igreja de Jesus Cristo, e continuaremos, esta igreja invisível, que não é juridicamente existente, ela continuará existindo. Mas a partir deste mês, especialmente do dia 29 deste mês, daqui 15 dias mais ou menos, nós estaremos oficialmente, juridicamente reconhecidos pelo governo canadense, e aí existiremos diante do governo com este nome, Calgary Church of the Cross. E eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje. Ao final do nosso culto, nós vamos, eu vou chamar aqui à frente os presbíteros que estiverem presentes, pastores, que desde o mês de fevereiro, se eu não me engano, temos lutado o máximo que podemos a estabelecer esta igreja juridicamente. E eu quero dizer para os irmãos, que da minha parte, sonhando a igreja, às vezes é difícil sonhar a igreja quase que utopicamente. A igreja que ela existe sem existir. A igreja que sabe que está aí, mas ela não sai falando. Esta igreja que tem sido assim, desta maneira informal, mas verdadeira, por sete anos e meio, ela passa a ter um estatuto. Ela passa a ter normas internas, requerimentos para a membresia, quem pode liderar, quem não pode liderar, essas coisas que uma instituição reconhecida pelo governo necessita ter. E nós estamos fazendo isso porque sonhamos, sonhamos em ser um patamar de um crescimento para esta igreja. É impossível para uma igreja de Jesus Cristo, aquela que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, é difícil uma igreja que sonha com o eterno, imaginar-se restrita a um lugar limitado, a algumas pessoas limitadas. A igreja é muito mais do que isso. Esta igreja chamada, no latim, católica, universal, esta igreja que se espalha sem data e sem geografia, ela se espalha pelo tempo e pelo planeta. Esta igreja que existe há dois mil anos, esta mesma igreja que existe aqui na China, esta mesma igreja, ela sempre existiu e sempre existirá, e ela nada mais é do que a composição de várias pequenas igrejas que se espalham pelo mundo e pela história. E nós somos uma partícula desta história, indubitavelmente. E esta igreja, se ela se realiza, se ela se entende, perdão, se entende como igreja eterna de Jesus Cristo, que ela nasceu não sete anos atrás, mas ela nasceu lá na cruz, dois mil anos atrás, ou talvez ela nasceu em Gênesis capítulo 3, quando o homem pecou e Deus avisou da salvação. Esta igreja que sonha, que sabe do seu passado eterno, sabe também do seu futuro eterno, e ela precisa crescer e expandir. E, naturalmente, para expandirmos hoje, aqui nos nossos dias, na nossa sociedade, precisamos existir legalmente e juridicamente. Então, assim, nós, a partir desta constituição de uma igreja, poderemos ter livremente movimentação bancária, podemos comprar, vender, podemos crescer. Podemos, inclusive, começar a expandir os nossos horizontes para além da comunidade lusofônica brasileira, de língua portuguesa. Podemos expandir. Agora, os nossos limites não estão mais restringidos a imigrantes brasileiros. Mas, agora, a igreja, como tem que ser, ela responde ao seu chamado específico de ser uma igreja para os imigrantes brasileiros e outros de língua portuguesa, mas ela agora também diz assim, sim, nós somos isso, mas também nós somos mais que for necessário. De fato, esta constituição desta igreja não vai alterar o dia a dia nosso, pelo menos não agora. Eu imagino que, no decorrer dos anos, nós sentiremos o efeito de uma igreja que vai crescer. Sentiremos o efeito de uma igreja que vai expandir, vai se movimentar, vai sair de lugares, entrar em lugares, mas ela não vai mudar aquilo que nós somos, a nossa coluna vertebral, aqueles sonhos, a missão, a visão que temos de ser igreja, é a mesma. Apenas que agora passamos a existir diante do governo. E eu queria dizer, nesse sentido, que hoje, no final do culto, eu vou chamar aqui os diáconos e pastores, o estatuto da igreja está ali, o estatuto que nós escrevemos, e nós vamos apresentar esse estatuto para vocês. Ao final do culto, todos estarão aqui na frente, e cada família vai receber uma cópia desse estatuto. Infelizmente, porque é muito papel, nós imprimimos um por família. Um por família. Agora, o nosso alvo hoje é dizer o seguinte, não vamos falar sobre o estatuto, você vai ter um tempo bom para conhecer esse estatuto. Mas a essência dele é que ele é o mais simples possível. Nós nos esforçamos para que ele fosse o mais simples e singelo, no limite possível para que a igreja pudesse existir. Lutamos, debatemos, oramos, fizemos perguntas, consultamos, consultamos outras igrejas, consultamos gente especialista em organizações, em jurídica, financeiro, o que fosse necessário para que fosse um estatuto justo, simples, simples, simples. Porque temos de verdade um estatuto muito mais soberano, que é de fato aquilo que orienta as nossas vidas. Esse estatuto, ele vai dizer para os irmãos quais são os nossos valores, nossa visão, a nossa missão como igreja. Vocês vão perceber que não é novidade. Inclusive já estão, todos isso no nosso, no nossa página, web page. Já faz muito tempo, já está lá. Apenas tiramos de lá e colocamos aqui. Vai dizer qual é a declaração de fé da nossa igreja. De verdade que somos uma igreja cristã. Que cremos num Deus pai, num Deus filho, num Deus espírito. que somos criaturas de Deus, que pecamos, nos afastamos do Senhor, fomos resgatados exclusivamente por seu amor e misericórdia. E que temos agora como família, comprada na cruz por Jesus Cristo, temos agora uma missão de representarmos esse Cristo aqui, até que Ele venha. Esta é a nossa declaração de fé, que vocês vão ver lá. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre a membresia. se é uma sociedade, ela tem membros. Quem são os membros? Quem pode ser membro dessa igreja? Quem não pode ser membro da igreja? Quais são os direitos dos membros da igreja? Quais são os deveres? O que um membro tem que fazer? O que um membro pode fazer? Essas coisas nós, o mais sucinto, simples que nós pudéssemos, isso nós fizemos. Como você mantém a sua membresia, como você perde a sua membresia, não é? Depois nós falamos de duas questões fundamentais para uma igreja que nós precisamos colocar no estatuto a respeito do batismo e da ceia do Senhor, que são questões-chave na fé cristã. E expressamos ali o que nós pensamos como igreja a respeito disso. Finalmente, talvez o nosso item mais legal ou jurídico, o governo da igreja, como se dá o governo da igreja. Os irmãos vão perceber que neste momento há uma criação de dois novos órgãos que não existem hoje na nossa composição. Hoje tem os pastores e presbíteros e a liderança dos ministérios da igreja. Continuamos com pastores, presbíteros, com a liderança da igreja, dos ministérios todos da igreja, mas agora também passamos a ter uma diretoria executiva, jurídica da igreja, que representa a igreja diante do governo, diante da justiça, do que for necessário. E nós expressamos que basicamente esta diretoria, ela sempre vai ser composta pelos presbíteros, podendo eventualmente ser composta também pelos pastores. Está certo? Então, um diretor jurídico da igreja que representa legalmente a igreja, ele precisa ser um presbítero da igreja. E também nós criamos um novo órgão, que é o diaconato. Sempre tinha sido um sonho meu, crendo que é um ofício claro nas escrituras, que nós não tínhamos até hoje, tínhamos informalmente, mas a partir de hoje, além do presbitério, que é um requerimento de governo da igreja, bíblico, também o diaconato. Que um é para cuidar do ensino, da palavra, do pastoreio da igreja, da doutrina da igreja, e o outro do serviço da igreja. Desde o serviço ao pobre, ao necessitado, ao solitário, ao imigrante, o serviço ao que está sozinho, e também cuidar das questões da ceia do Senhor, que são algumas das questões separadas para os diáconos. Vimos também no estatuto quem pode ser eleito para estas funções, como ele pode ser eleito para estas funções, e quem elege essas pessoas para essas funções. Todas elas precisam ser eleitas, e nós dizemos que são os membros da igreja que juntos, em oração, num processo sério, mais sério que nós pudermos, com mais zelo que nós pudermos, é assim que faremos a constituição da igreja. Então, meus irmãos, isso tudo para dizer apenas aquilo que nós já sabemos, que a igreja continua exatamente igual. Não vai mudar nada, mas ela é necessária que assim seja. Hoje os nossos dias requerem que seja assim. O governo do país que moramos requer que uma instituição para existir e poder fazer certas movimentações, comprar uma propriedade, por exemplo, ela precisa existir juridicamente. Por isso nós estamos fazendo exatamente aquilo que as instituições e o governo pedem de nós. Mas a igreja continua sendo a igreja de Jesus Cristo. Eu escrevi uma frase que diz assim, a igreja não é uma democracia, eu não vejo assim no Novo Testamento, uma democracia que ela é governada por si mesma. Nós somos o governo da igreja. Vox Populi, Vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. A igreja não é, você não percebe em nenhum lugar, no Antigo ou no Novo Testamento, a igreja como uma democracia em que o povo diz o que tem que ser. A igreja também não é uma ditadura. A igreja não é uma instituição déspota que algumas pessoas se apoderam e tomam conta do poder e eles determinam o que deve e o que não deve ser feito. Não é o clero, não são os presbíteros, os diáconos, a diretora executiva que governa a igreja. Isso é apenas um termo jurídico necessário para ser reconhecido diante do governo. Muito pelo contrário, eu tenho dito aos presbíteros, vou dizer aos diáconos, aos pastores dessa igreja e a todos dessa igreja, que o que mais nos honra aqui é o serviço. Cada um precisa servir. Nós estamos agora num momento que a igreja não tem mais limpeza. Eu disse isso domingo passado aqui. Não é verdade? Não existe mais contratação, uma equipe que limpe a igreja aos domingos, sábados, sexta-feira. Não tem. A igreja não tem mais isso. Nós temos o que fazer. Eu não me importo de fazer. Para os irmãos saberem, sou o pastor da igreja. Sou, nos termos canadenses, o senior pastor dessa igreja. Domingo eu saí daqui, 15 para as 11. Levei para fora 12 sacos de lixo, joguei lá fora lixo de banheiro e tudo fiz. E eu digo para os irmãos, de cara limpa, sem nenhum problema, sem nenhum remorso. Todos precisamos servir. E sobretudo, precisamos servir uns aos outros, servir ao Senhor. Temos que arregaçar as mangas, ter fibra para servir. E assim somos uma igreja. Porque esta igreja não é governada nem por vocês, nem por mim. Ela é governada pelo Senhor. E os irmãos devem saber que talvez esta igreja não seja perfeita. Talvez não seja igual àquele sonho que você tem. Talvez você idealizou um dia o sonho de uma igreja. Talvez o sonho de uma igreja no passado que você viveu. Hoje esta é a igreja que nós somos. Uma coisa eu sei, que mesmo apesar das minhas imperfeições, tenho buscado muito diante de Deus o que é melhor do Senhor para esta igreja. Oro ao Senhor, jejuo, busco, orientação do Senhor para este povo, para este rebanho, buscando o conselho de Cristo que é o cabeça desta igreja. E se Cristo de verdade disser amanhã que este estatuto não serve, não servirá para nós. Tenho dito e quem me conhece há tanto tempo sabe que a única coisa que eu realmente não mexo são as escrituras. Se aquele ex-ministro estivesse aqui eu digo que elas são imexíveis. Só. Tudo mais pode mudar. O próprio estatuto diz lá, prevê que se necessário haverá mudança. mas hoje creio também que é o melhor que nós podemos oferecer. Buscando do Senhor tudo o que nós precisamos dele para que sejamos de verdade a igreja. Assim é que eu queria apresentar isso para os meus irmãos. Queria dizer também que os próximos passos no que diz respeito a esta instituição igreja é que cada família vai receber hoje uma cópia do estatuto. Vocês terão um tempo até dia 29 para analisar tudo ler, rascunhar, fazer o que quiser. Gostar, não gostar, espero que goste. Depois vocês vão ter agora eu queria dizer que os pequenos grupos o pastor Alexandre sabe disso o pastor Alexandre é o pastor responsável pelos pequenos grupos se você não tem um pequeno grupo nas casas fale com o pastor Alexandre. Mas que os pequenos grupos nos próximos dois encontros não vão discutir o estudo normal regular de vocês. Eu estou pedindo que nos próximos encontros vocês discutam o estatuto. Conversem entre vocês. Olha, gostei disso, não gostei, por que isso, por que aquilo? Cada pequeno grupo vai receber a visita ou de um presbítero ou de um pastor da igreja para tentar orientar os irmãos nesse processo. Vocês vão receber até domingo que vem possivelmente eletronicamente uma ficha de membresia que você deve fazer. Porque só quem tiver a ficha aprovada aceita como membro é que poderá votar, inclusive na aprovação do próprio estatuto e na aprovação também da liderança e da diretoria executiva da igreja. São só os membros que podem votar. Então é muito importante. No dia 29, sábado, de nove ao meio-dia. Nove ao meio-dia. Não teremos almoço, então você venha no horário. Teremos um bom café da manhã de oito às nove. Não é isso, Guilherme? É? Teremos um café da manhã de oito às nove. Quem quiser chegar vai ter um café aí gostoso para a gente tomar junto. Nove horas nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos discutir este estatuto e vamos fazer uma votação e aprová-lo. A partir daquele dia a igreja juridicamente passa a existir. Está certo? Naquele mesmo dia nós vamos receber de todos os ministérios as datas e eventos para o ano que vem de 2015 e também o orçamento possível de cada ministério. Está certo? Nós vamos receber tudo isso. Não vamos votar, apenas receber. O presbitério vai começar a compor um orçamento e um calendário de eventos para 2015. O orçamento agora da igreja, o que entra e o que sai precisa ser votado pelos membros da igreja. E aí nós podemos só gastar aquilo que foi aprovado. Isso vai ser no dia 25 de janeiro. Dia 25 de janeiro, portanto, quase dois meses depois da aprovação que nós vamos votar a diretoria da igreja, os presbíteros, os diáconos e vamos votar o orçamento e o calendário da igreja. Está bom assim? Agora eu preciso muito das orações dos irmãos. Eu quero dizer que Deus tem colocado sonhos no meu coração. Eu fico uma inquietação dentro de mim, uma inquietude dentro de mim, porque Deus tem nos abençoado demais. Eu olho daqui, olha os irmãos se pudessem ter a visão que eu estou vendo daqui. Como eu tenho visto daqui a dádiva de Deus sobre esta igreja, sobre esta cidade. Como Deus tem abençoado esta igreja, esta cidade, com estes dons e talentos que estão aqui. Você está aqui hoje é porque você é um dom de Deus para esta igreja. E é injusto. Aleluia, graças a Deus. Graças a Deus. É injusto com você, é injusto com as pessoas que estão ao seu redor e é injusto com Deus que deu você como um dom, como um presente e você não ser usado, utilizado. Você precisa arregaçar as mangas, precisa se envolver, precisa trabalhar. Precisa deixar de lado as diferenças, as limitações. O que quer que seja? Você colocar diante de Deus e dizer, eu estou aqui, eu quero servir, eu quero trabalhar. Eu quero ser parte desta igreja, eu quero ser esta igreja. E nós vamos assim, meus irmãos, caminhar a nossa caminhada. Fortemente. Porque nós temos um general diante de nós. Temos um rei diante de nós. Temos um salvador diante de nós. Temos um Deus sobre nós. E é lá que nós vamos. É nessa direção que Ele vai nos levar. O próprio Senhor Jesus disse a Nicodemus em João capítulo 3, o vento sopra onde quer. Ninguém sabe de onde vem, para onde vai, mas o vento não tem essas raízes. O vento, ele sopra e vai e leva em uma igreja, uma igreja fiel, tem que estar pronta. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 1, versículo 16, quanto a mim, estou pronto para anunciar o Evangelho. a palavra grega que ele usa estou pronto é eu estou pronto, pode vir a hora que for de madrugada, de dia a noite, eu estou pronto. Mas aí não tem, tem juridicamente, estamos resolvidos, está tudo pronto, as provisões estão todas tomadas, é só dizer Senhor que nós vamos. Se o Senhor nos chamar, não haverá nenhuma razão para dizermos assim, espera mais um ano, espera mais um mês, espera um pouco mais até prepararmos tal coisa. Não, estamos prontos, o Senhor pode dizer para onde vamos, vamos. E assim é que queremos fazer, meus irmãos. Então esse é mais um passo apenas, mais uma fase na mesma igreja. Não é uma nova igreja. Calgary Church of the Cross não é uma nova igreja, é apenas o nome em inglês jurídico das cristãos brasileiros em Calgary. Mas é a mesma igreja. Assim é que eu oro a Deus e tenho orado muito por esse dia. Para que o Senhor nos abençoe e nos guie como tem sido até aqui. Então, as crianças vão sair agora, ao final, você tem que avisar os professores lá embaixo e se tem professor lá embaixo que o cônjuge está aqui, lembre-se, ao final, os presbíteros estarão aqui, os pastores, distribuindo uma cópia do estatuto para cada família. Está bem explicativo e depois vocês podem também falar conosco, teremos muita oportunidade. Domingo que vem, inclusive, os presbíteros chegarão na igreja uma hora antes do culto. Domingo que vem. Qualquer pessoa que tiver uma dúvida, eu não estou no pequeno grupo, não pude ir no pequeno grupo. Domingo que vem, eles estarão aqui uma hora antes para sentar com vocês e discutirem, não entendi isso, não entendi aquilo, para que no dia 29 seja tudo em paz, tranquilo. Irmã. Qual o feedback? Ah, muito boa. Ela está perguntando sobre os feedbacks. Se você tiver algum feedback, alguma questão. Se for no pequeno grupo a discussão e se tiver um pastor ou um presbítero presente, passem para eles. Está certo? Se você tiver um feedback que não tiver um presbítero, um pastor junto com você, ou você traz domingo à noite para um presbítero, um pastor, no domingo à noite, cinco da tarde, que seria bom, porque domingo que vem é dia... 23. Então, é o último domingo antes da votação, não é? Ou você traz domingo. Agora, se for uma questão muito urgente, quiser passar um e-mail para mim, pode passar. Está bom? Também pode passar um e-mail para mim, pastor Alexandre, pastor Gustavo, um dos presbíteros, pode telefonar, passar um e-mail, o e-mail é até legal porque fica registrado. Está bom? Está bom assim? Deus abençoe. As crianças podem sair se não já saíram, as professoras também, Deus abençoe vocês. Se você tiver a sua Bíblia, é importante que você abra hoje, e eu espero que você tenha. no livro de Neemias, no capítulo 9. Neemias, capítulo 9. Nós vamos ler apenas o versículo 38 agora, mas vamos estudar o capítulo 9, então é importante que você deixe a sua Bíblia bem aberta. O livro de Neemias está ainda no início da Bíblia, depois do Pentateuco, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, ainda antes da metade do livro de Salmos. O versículo 38 de Neemias, capítulo 9, diz assim, Por causa de tudo isso, estabelecemos aliança fiel e o escrevemos. E selaram-na os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Versículo 28 do capítulo 10, diz assim, O resto do povo, os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores, os servidores do templo e todos que tinham separado dos povos das outras terras para a lei de Deus, suas mulheres, seus filhos, suas filhas, todos que tinham saber e entendimento, firmemente aderiram a seus irmãos, seus nobres convieram numa imprecação e num juramento de que andariam na lei de Deus que foi dada por intermédio de Moisés, servo de Deus, de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Deus, e os seus juízos e os seus estatutos. Vamos orar. Pai de amor, nós te agradecemos porque estamos aqui esta noite juntos ao redor da tua palavra. Que privilégio, Senhor Deus. A tua palavra, ela é a descrição de Jesus Cristo. Querer ver a Jesus é olhar para as Escrituras e pedir que o Espírito transforme essas letras na pessoa de Jesus. Nesta revelação de um Cristo inigualável, irresistível, poderosamente amoroso, amorosamente poderoso. O Salvador cheio de compaixão e misericórdia. aquele que apesar de nós nos amou por causa do seu nome, por causa da essência, não de um Deus que ama, mas de um Deus que é amor. Esta convicção, Senhor Deus, de que não há nada que possamos fazer para que o Senhor nos ame menos. E de que não há nada que possamos fazer para que o Senhor nos ame mais. a convicção que guia o teu povo, de que somos envolvidos pelo teu amor, de que o Senhor já provou de uma vez por todas que nos ama quando Cristo morreu na cruz, quando ainda éramos pecadores. Assim que estamos diante de ti e abrimos a tua palavra sempre na expectativa de que o mesmo Espírito que a inspirou também abra os nossos olhos hoje. E aquilo que foi a sua intenção lá atrás se revele hoje para nós, nos abençoando, nos trazendo paz e nos levando a vivermos uma vida digna da cruz do nosso Senhor. Esta igreja se chamará igreja da cruz. Se o apóstolo Paulo diz no livro de Gálatas que se a única coisa em que eu me glorie, a única coisa em que eu tenho uma razão para me gloriar é nada mais do que a cruz de Jesus Cristo. E assim seja para nós também. Amém. Nós vamos falar um pouquinho hoje, brevemente, eu espero, a respeito da renovação da aliança da igreja. A aliança é um acordo em que fazemos entre normalmente duas ou três ou quatro partes. E não apenas um acordo, mas é interessante porque uma aliança, talvez como uma aliança assim, ela não tem necessariamente um começo e nem um fim, não é? Ela não tem uma cláusula dizendo se isso acontecer, tudo estará terminado. A aliança é uma aliança que Deus fez de maneira eterna conosco e esta aliança, ela é sempre firme, imutável no Deus de que não há sombra de variação da parte dele para conosco. O problema é que nós tantas vezes, muitas e tantas vezes, nós nos esquecemos da aliança que fizemos. tantas vezes, somos levados pelos nossos sentimentos, pela nossa emoção, somos levados pelas nossas frustrações, somos levados por um momento que nos leva para lá ou para cá, a força daquilo que está ao nosso redor tantas vezes é muito mais forte do que a convicção que deveria estar dentro de nós, de quem somos, da nossa nova identidade, daquilo que somos em Cristo, daquilo que nos aguarda um dia na eternidade. E o fato é que por causa dessas questões tantas, deste vento que nos leva tão facilmente como crianças levadas para cá e levadas para lá, tantas vezes nos deixamos, descolamos, desgrudamos da mão do nosso Senhor, desfazemos o acordo, a aliança que temos com Ele, mesmo que Ele continue sendo fiel e continue nos amando e a sua aliança sempre nova sobre nós. Eu escolhi esse texto de Neemias pensando exatamente no nosso novo estatuto e três razões que me vieram à mente, a primeira delas é porque gostaria de reafirmar esta aliança entre nós, entre nós e de nós para com Deus. É interessante que quando este texto aqui acontece, e nós vamos ver isso aí, são quase três semanas que Esdras está lendo a Bíblia, lendo a lei de Deus para o povo por quase três semanas, aproximadamente 24 dias. Enquanto ele vai lendo as escrituras que haviam sido esquecidas e não jamais eram praticadas na Babilônia quando eles estavam cativos, e agora voltam e estão reconstruindo a cidade de Jerusalém sobre Jerubabel e também Neemias na liderança deles. Agora Esdras ele começa a ler as escrituras e o povo começa a se arrepender dos seus pecados e o povo é envolvido num grande comoção e adoração e louvor a Deus e orações são levantadas ao Senhor e ao final desse processo de três semanas lendo as escrituras orando se arrependendo e adorando a Deus que você pode ler isso nos capítulos anteriores eles fazem uma decisão de reafirmar a sua aliança com Deus aquela aliança que já havia de Deus para com eles que tinha sido esquecida da parte deles agora eles dão um passo adiante e diz Deus agora é nossa vez de dizer que nós realmente precisamos dessa aliança então eu quero tomar a oportunidade desse estatuto que não faz de nós uma igreja espiritual mas eu quero aproveitar a oportunidade dessa existência jurídica da nossa igreja para nos lembrar que nós temos um acordo entre nós nós temos uma aliança de amor entre cada um de nós e que precisamos olhar os nossos corações as nossas intenções das nossas relacionamentos dos pecados que existem entre nós ou de um para com o outro precisa haver perdão arrependimento precisa haver cura dessas feridas é uma aliança séria a bíblia diz que enquanto Esdras lia as escrituras o povo clamava e gritava chorando pedindo perdão a Deus e uns aos outros mas também uma aliança do povo para com Deus dizendo Deus de verdade nós somos os teus filhos somos a tua família somos o teu povo somos a tua igreja a segunda razão é porque a aliança ela contém o seu nome você vai receber uma ficha que você vai colocar o seu nome eu espero que você coloque o seu nome e diga eu quero fazer o que for necessário eu quero ser membro desta sociedade canadense que é esta igreja eu quero ser então o seu nome está lá você vai perceber no capítulo 10 que nós lemos agora do versículo 1 até o versículo 28 a lista de todos os líderes de cada tribo que colocaram o seu nome naquele papel que eles assinaram diante de Esdras e diante de Nenemias e diante de Zorobabel ali estava o governador ali estava o representante do rei da Pérsia e ali estava o sacerdote e todos todo o povo toda a liderança do povo veio e assinou firmemente a Bíblia diz um acordo dizendo nós fazemos uma aliança com Deus pensamos dessa consciência comum meus irmãos de pertencer de pertencermos a uma comunidade de sermos a uma comunidade eu não sou um visitante eu disse aqui brincando outro dia que se é a primeira vez que você vem aqui você não precisa se preocupar com o lixo por exemplo a limpeza no final do culto ao redor do seu banco não você é visitante mas no segundo dia eu espero que você não seja mais e que você já tem que se envolver e falar eu sou eu sou isso aqui e eu quero ser e a grande maneira de você ser é ter essa consciência de comunidade de que dói lá então dói aqui também de que tem uma alegria lá atrás tem uma alegria aqui no meio também de que assim somos um corpo não muitas pessoas somos um corpo que todos trabalhamos juntos todos pertencemos todos estamos juntos com o mesmo compromisso no mesmo espírito o conde Zinzendorf que foi o líder fundador dos irmãos Moráveos no ano 1700 e alguma coisa ele dizia não existe cristianismo sem comunidade não existe cristianismo sem comunidade nós precisamos de uma comunidade todos nós uma família espiritual que você diz é meu irmão é minha irmã o sangue que está na veia daquele irmão é o mesmo sangue que está na minha veia é o sangue da cruz de Jesus que nos lavou dos nossos pecados que nos purificou dos nossos pecados hoje nós temos um pai o mesmo sangue a Bíblia diz que nós temos um irmão mais velho que é Jesus Cristo o apóstolo Paulo diz que Cristo é o primeiro de muitos irmãos aquele que Deus fez e queria que todos nós fôssemos iguais a Jesus Cristo em Hebreus capítulo 2 Jesus diz assim eu não me envergonho de dizer que eles são meus irmãos Hebreus capítulo 2 eu não me envergonho de dizer que eles são meus irmãos este povo que erra que zomba são meus irmãos sim e eu digo para todos os cantos são meus irmãos é isso em terceiro lugar porque a aliança ela tem a graça livre de Deus e ela tem a glória soberana obrigado o Júlio está preocupado aqui não é Júlio está vendo comunidade vai que cai tudo ia ficar chato não é vocês iam dar risada ia ser legal bom já que vocês já viram eu caindo agora para volta aqui essa aliança que nós fazemos e eu espero que reflita isso no estatuto de alguma maneira mas sobretudo na nossa igreja aquilo que nós somos ela reflete também o seu nome o meu nome mas ela reflete o nome de Deus e nós vamos ver nesse capítulo 9 de Neemias como essa graça livre que corre livre essa graça super abundante de Deus ela é ela é inesgotável nesse capítulo 9 ela é generosa e também e também a glória soberana intocável de Deus é minha glória e eu não divido com ninguém por isso que Jesus diz eu estou construindo eu estou edificando a minha igreja não toque nela cuidado o apóstolo Paulo diz em Coríntios capítulo 3 ele diz assim cuidado de você pecar contra a igreja de Jesus Cristo é minha igreja as portas do inferno não vão falecer contra ela e porta de nenhum outro lugar e de nenhuma outra pessoa é minha igreja que eu estou construindo sobre a rocha que sou eu mesmo por isso que o apóstolo Paulo diz em Efésios capítulo 3 versículo 21 a ele somente ele seja a glória na igreja eu as vezes tenho muita constrição dentro de mim quando eu sei que igrejas cristãs adoram cultuam qualquer outro ser que não seja Jesus Cristo o seu pai e o seu espírito a Bíblia diz que os santos anjos do céu santos anjos do céu eles glorificam a Deus santo 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 é o Senhor e assim é que a igreja deve viver pura imaculada sem contaminações de nenhum lado uma igreja bíblica cristocêntrica voltada para a pessoa de Jesus Cristo porque ele é o nosso salvador que nos aproximou de volta para com Deus assim é que eu quero ver com os irmãos hoje um pouquinho deste capítulo 9 primeiro você sabe que o povo depois que teve três grandes reis quais foram os três grandes reis Saú Davi Salomão depois entrou um quarto rei que ainda por um tempo foi o rei de um reino unido de Israel que era o filho de Salomão seu nome Roboão só que Roboão não foi sábio no seu reinado e o reino se dividiu dez tribos foram para o norte formaram um país chamado Israel duas tribos foram ao sul formaram um outro país chamado Judá a Bíblia diz e você vai ver especialmente nos profetas os profetas na Bíblia maiores e menores eles estão profetizando depois de Davi ou para o reino do norte ou para o reino do sul e esses profetas normalmente eles vão dizer para o rei e para o povo e muitas vezes a maioria do povo no reino do norte foi infiel a Deus durante muito tempo a tal ponto que quando a Babilônia veio mais ou menos 500 anos antes de Cristo destruiu totalmente até hoje não existe mais o reino do norte chamado Israel daquele bíblico do antigo testamento mas o reino do sul teve reis mais fiéis a Deus não todos mas alguns reis fiéis a Deus e o reino do sul foi mantido preservado era o reino da tribo de Judá e Benjamim e dessas tribos de Judá especialmente Judá é que veio Davi é que veio Jesus lá na frente ele é o leão da tribo de Judá é o rei que a promessa diz desta casa sairá o rei e o teu cetro o cetro real nunca sairá da casa de Judá falando para quem? para Jesus Cristo é a promessa que Jacó fez lá em Gênesis só que nessa divisão quando a Babilônia vem ela leva todo mundo ela destrói Jerusalém e ela leva muitos cativos para a Babilônia que ficam 70 anos cativos entre eles estão Daniel Sadraque Mesaque Abdinego Nemias Esdras e lá eles ficam por 70 anos debaixo da Babilônia e você percebe nesse quadro que você tem ali Sirius Darius Xerxes até que você tem o Artaxerxes difícil de falar mas você vai perceber que neste processo um outro reino nasce que é o reino da Assíria da Assíria Assíria que destrói a Babilônia e depois de muito tempo ela em 3 vezes libera o povo para voltar para Israel e nós temos 3 retornos do povo o primeiro retorno ele acontece que ele vem no livro de Esdras capítulo 1 versículo 6 através de Zorobabel quando o rei Ciro autoriza que o povo volte mas volta volta em parte depois tem um segundo retorno com Esdras não com Zorobabel mas com Esdras e Esdras começa agora a construir de novo o templo e a cidade e vem o terceiro grupo grande dos judeus que estavam cativos da Babilônia com Neemias mais ou menos no ano 445 antes de Cristo e Neemias que era um homem executivo ele era um um homem com a cabeça boa para números e planejamento talvez ele fosse um bom project manager talvez um gerente de projetos e Neemias o que ele faz ele estabelece uma maneira e o muro de Jerusalém que estava destruído não é desde que ficou na realidade 141 anos destruído o muro ao redor de Jerusalém desde a guerra 141 anos ficou destruído quando Neemias volta ele diz nós vamos construir esse muro novamente vamos proteger a cidade na realidade você vê no capítulo 6 52 dias um muro que ficou destruído 141 dias anos foi reconstruído por Neemias e todo o povo em 52 dias só que Neemias disse nós vamos fazer assim e assim que nós vamos fazer pois o povo para trabalhar só que Neemias também diz você vê do capítulo 1 até o capítulo 6 o povo está construindo reconstruindo os muros no capítulo 7 tem uma lista de todo mundo que participou na construção no capítulo 8 Neemias diz para Esdra Esdra leia as escrituras que o povo não conhece mais a palavra de Deus e Esdra passa dias e dias a Bíblia diz aliás o capítulo 8 diz que dia após dia versículo 18 Esdras leu o livro da lei de Moisés para o povo todos os dias lendo e conforme a palavra de Deus ia sendo lida e estudada o povo ia caindo em grande arrependimento grande momento de adoração e oração então Neemias disse esse é o momento é o momento do povo entender quem ele é nós vamos fazer um acordo agora entre nós e vamos reavivar o acordo nosso para com Deus é assim neste neste momento que Esdras levanta e faz uma oração na realidade quando ele termina de fazer a leitura começa uma grande adoração e os levitas que adoravam que ajudavam no louvor eles dizem assim levantem-se agora e adorem o vosso Deus e neste momento Esdras fica de pé ele faz uma das orações mais lindas registradas na Bíblia que está no capítulo 9 e eu faço aqui um pequeno resumo não vou fazer tudo mas um pequeno resumo da oração de Esdras primeiro ele diz assim que Deus é soberano criador de todas as coisas só tu é senhor tu fizestes o céu o céu dos céus e todo o teu exército a terra e tudo quanto nela há os mares e tudo quanto há neles e tu os preservas a todos com vida todo o exército do céu te adora Esdras diz todo o exército do céu te adora que coisa linda essa visão que Esdras estava tendo ele também diz que Deus escolheu Abraão e fez uma aliança com seus descendentes ele diz nós não éramos povo Deus criou tudo depois ele escolheu Abraão e fez um acordo uma aliança com Abraão dizendo Abraão você terá muitos filhos e todos seus filhos serão abençoados eternamente Abraão é uma profecia para nós o novo testamento explica isso que todos que temos fé somos filhos de Abraão por causa dessa benção Esdras vai orando e lembrando o povo enquanto ora ele diz que Deus ouviu o clamor do povo no cativo versículos 9 e 10 nós estávamos no cativeiro no Egito o Senhor nos ouviu e o Senhor nos tirou de lá Deus abriu o mar e guiou o povo pelo deserto versículos 11 e 12 Deus lhes deu juízos retos leis verdadeiras estatutos e mandamentos bons Esdras diz no versículo 13 ele formou um povo tirou o povo do cativeiro e ele ainda deu instruções de como esse povo deveria viver Deus os alimentou Esdras de maneira poética e tão poderosa diz pão dos céus lhe deste versículo 15 agora é impressionante que apesar desse Deus tão bondoso Esdras começa a adorar a Deus e dizer que Deus maravilhoso foi esse o povo se endureceu Esdras diz no versículo 16 e 17 o povo se recusou a te ouvir aí Esdras começa a fazer uma descrição de quem somos nós começa a dizer você é isso aí Deus vai te abençoando te amando e você continua de cabeça dura o povo se recusou a ouvir porém essa palavra que vai se repetindo e se repetindo por todo capítulo 9 tem um autor inglês aliás que eu não me lembro o nome dele ele escreveu um livro a respeito do amor de Deus ele diz assim o título do livro é mas Deus o homem faz isso 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 mas Deus e o homem faz isso 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 mas Deus isso isso aqui está claro em Neemias capítulo 9 quando Esdras vai orando que Deus é bom que Deus fez que Deus cuidou que Deus providenciou que Deus guiou e o povo se endureceu e não quis ouvir a Deus porém Deus é perdoador ele diz é clemente misericordioso tardio em irar-se grande em bondade que Deus é esse que não desamparou o povo você lembra do profeta Jonas que ele não queria orar pelo povo por que ele não queria ele não gostava de Nínive lembra disso ele não gostava de Nínive ele diz eu não gosto deles Deus e eu não vou orar e nem pedir para o Senhor abençoá-los porque eles são um povo mal mas eu sei que se eu orar e pedir o Senhor vai com o coração mole que o Senhor tem o Senhor vai abençoá-los eu não quero esse é o nosso Deus o versículo 18 Nesda diz assim que o povo preferiu outros deuses Esdras diz assim o povo construiu ídolos fez imagens semelhantes a homens e animais fez suas orações e adorou Esdras diz isso que foi uma coisa repugnante a Deus diz o profeta Isaías no capítulo 14 e 18 que ofendia diretamente o que Deus disse não farás para ti imagens de escultura eu não sei como esconder essa palavra na Bíblia não farás para ti e o povo fez e aí o versículo 19 todavia Deus um povo idólatra Deus porém pela multidão das suas misericórdias como é que eu posso eu o Álvaro Jason Guilherme João Luís Anelzinha Maurício Marcos como é que nós podemos governar uma igreja nós não temos um coração com uma multidão de misericórdia uma igreja não pode ser governada nem por mim nem por você ela tem que ser governada por um Deus que tem um coração com uma multidão de misericórdia o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5 versículo 20 que aonde abundou o pecado superabundou a graça de Deus é esse Deus que tem uma multidão de misericórdia dentro do coração é este Deus que tem que governar a nossa igreja versículo 20 Deus lhe deu o seu bom espírito não apenas a lei e o estatuto e é assim que você tem que viver mas deu o espírito que nos capacita nos dá força para vivermos aquilo que a palavra de Deus diz que nós devemos viver e ser ele deu Deus não deixou nada faltando para que nós pudéssemos ser o povo dele a filha dele o filho dele Deus sustentou você vê do versículo 21 a 25 um longo texto que Esdras vai orando e dizendo deu abundância deu árvores deu frutas deu rios o Senhor abençoou com animais com famílias com tantas coisas terras filhos e ele fez tudo isso por causa da grande bondade de Deus grande bondade de Deus só que o versículo 26 apesar da grande bondade de Deus porque você tem tantas coisas eu tenho tantas coisas e a gente ainda é cabeça dura rebelde egoísta orgulhoso o povo foi desobediente de novo se rebelou contra Deus versículo 20 aí está bom já né então Deus vem e faz o que? julgou julgou Deus usa a sua justiça a sua soberania julgou o povo e quando Deus estava no meio do julgamento o que o povo faz? clama a Deus Deus tem misericórdia de mim e Deus quando eles clamaram segundo a sua grande misericórdia de trás dos libertadores essa aqui é uma frase típica que Neemias está registrando Esdras do tempo dos juízes 200 anos em que Israel foi governado por juízes e este plural de libertadores é uma referência aos juízes Débora Sansão Gideão Samuel Jefté é uma referência a eles porque o povo pecava Deus julgava clamava Deus libertava pecava julgava clamava libertava constantemente 200 anos vivendo dessa maneira o povo tornou o caminho mal quando tudo estava em paz Deus os julgou e de novo no versículo 28 quando clamaram Deus os livrou muitas vezes por suas muitas por causa de suas misericórdias nós somos um povo muito engraçado ou desgraçado estava lembrando de uma história de um garotinho na hora da comida o pai pediu para um garotinho orar e o garotinho começou a fazer oração e fez a oração assim ó Deus obrigado pelo papai e pela mamãe eles brigam de vez em quando mas são gente boa a oração dele Deus obrigado pela minha irmã ela vive pegando os meus brinquedos e tudo mais mas fazer o que ela é minha irmã então obrigado por ela e Deus muito obrigado pela comida também em nome de ah não Deus eu estou esquecendo de uma coisa obrigado pelo senhor também aliás Deus o senhor está se cuidando bem ultimamente e ele diz assim o senhor se cuide bem viu Deus o senhor precisa estar bem porque se não fosse o senhor ai de nós é isso aqui né Deus ama o povo se rebela e Deus volta a amar Deus ama o povo se rebela e Deus volta a amar é um amor insistente ele é grudento ele vai te buscando John Stott diz que parece um cão de caça que sai aos redor atrás de você você está lá escondido no meio do seu pecado ele bate na porta e diz eu te amo pare com isso sai daí sai da sua distância do seu isolamento sai de onde você está vivendo volte para mim venha para mim é aqui que você tem que estar este é o lugar seguro porque não existe esperança para nós meus irmãos a não ser por causa da misericórdia de Deus você percebe esse padrão constante constante que Esdras está orando a respeito de um povo mas sou eu e você exatamente eu e você Deus lhes ordenou que voltassem para a sua palavra mas o povo foi soberbo e pecou contra o Senhor aliás Esdras diz que obstinadamente deram de ombros endureceram a serviço e não quiseram ouvir versículo 29 acabou? não porém Deus lhes ensinou pelo Espírito e pelos profetas e eles ainda não deram ouvido não sei quantas vezes ele tem que bater a sua porta e dizer eu te amo volta para mim ouve a minha palavra ouve o meu Espírito mas Deus tendo em vista a sua grande misericórdia foi clemente e misericordioso esse versículo 31 ele me lembra de Efésios capítulo 2 versículo 4 Paulo diz que nós estávamos mortos nossos delitos e pecados vivendo de acordo com o príncipe das potestades do ar que agora opera nos filhos da desobediência o satanás e também vivendo segundo a própria carne eu mesmo sou meu próprio Deus muitas vezes é você mesmo não é o diabo não viu gente você não é tão importante assim que o diabo tem tanto que ficar só cuidando de você o diabo é um só ele não é onipresente onisciente onipotente como nosso Deus muitas vezes é você mesmo o apóstolo Paulo diz isso que nós éramos nós tínhamos três governos sobre nós o satanás o príncipe das potestades do ar que Jesus em João capítulo 8 diz que é nosso inimigo e ele é homicida desde o princípio se você bobear ele quer te matar e João capítulo 10 Jesus diz que esse inimigo nosso ele veio para roubar matar e destruir não se brinca com ele pelo contrário se enfrenta a ele a Bíblia diz resistir ao diabo e ele fugirá de vós resista e ele fugirá de vós mas a Bíblia também diz que nós muitas vezes somos governados pelo mundo o sistema do mundo Maurício Neuzinho estava dizendo agora aqui que a família por exemplo está sendo destruída estão enviando e colocando na cabeça dos nossos filhos uma nova ideia uma nova concepção de família na terceira ou quarta geração daqui ninguém vai lembrar mais o que é pai e mãe marido e mulher essas coisas então é um sistema de governo que vai tomando conta de nós do que é normal todo mundo faz você faz também mas ele diz que também a própria carne é um Deus sobre nós é você mesmo que muitas vezes você faz apenas aquilo que você quer fazer eu me lembro uma vez eu estava assistindo um jogo de futebol lá em Apiaí grande Apiaí grande estádio o Janguito o nome do estádio quem está em Apiaí assistindo sabe disso e aquelas aquibancadas fenomenais do nosso grande estádio de Apiaí e tinha um barranquinho assim que ia dar lá no banco eu me lembro que um dia assistindo um jogo lá entra um rapaz que estava absolutamente bêbado e ele entrou muito bêbado e ele estava bem assim ali naquele barranquinho e começou a descer e no que ele está descendo um daqueles garotos levanta-se e diz assim ô fulano é uma batida só é tudo que ele precisava ele foi embora foi parar no meio do campo quantas vezes o diabo ele só precisa de uma batidinha em você você já está cambaleando você já está querendo aquilo você já está querendo aquilo por favor me dê um motivo para eu pecar ele diz tá bom mas no meio desta deste mundo de morte que a bíblia diz estávamos mortos nos nossos delitos e pecados versículo 4 o mais lindo da bíblia de efésios capítulo 2 mas Deus por causa da sua grande do grande amor com que nos amou por causa do grande amor com que nos amou nos deu a salvação em Cristo Jesus é isso aqui a nossa história estou acabando depois de contar essa história toda na sua oração Esdras começa a terminar e diz assim agora portanto depois de lembrar desde a criação de lembrar de que Deus nos salvou fez de nós um povo uma família de que nós vivemos dias de altos e baixos de rebelião de pecado de volta de perdão de misericórdia de graça de Deus essa é nossa sua história minha história uma verdadeira bagunça muitas vezes aquilo que nós vivemos você pode talvez rapidamente lembrar tudo que você viveu até hoje quanta coisa que você viveu até hoje no meio disso tudo Esdras diz assim agora portanto nosso Deus ó Deus grande poderoso e temível fiel a tua aliança que nós não fomos o Senhor foi fiel misericordioso não fiqueis indiferente a aflição que veio sobre nós sobre os nossos reis os nossos líderes sobre os nossos sacerdotes profetas sobre os nossos antepassados sobre todo teu povo desde o dia dos reis da Síria até hoje em tudo que nos aconteceu o Senhor foi justo conosco quando o Senhor nos julgou quando o Senhor nos colocou num canto muitas vezes nos disciplinou tudo o Senhor foi justo porque o Senhor é justo agiste com lealdade mesma quando fomos infiéis Deus ele diz nós estamos em grande angústia porque Esdras percebeu que Deus fiel não estava recebendo o retorno do povo infiel e agora Esdras diz assim nós queremos assinar este acordo contigo Senhor Deus ele está dizendo queremos que o Senhor seja de fato nosso Deus esse é o apelo de Esdras ele diz eu quero que o Senhor seja o nosso Deus por causa disso tudo seja o meu Deus eu quero que o Senhor seja essa é a declaração dele e ele termina no versículo 38 e diz em vista disso tudo estamos fazendo um acordo por escrito e assinado e é daqui que eu tiro a questão do nosso estatuto por nossos líderes levitas sacerdotes e os que selaram os que assinaram foram fulano 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 e todos que tinham saber e entendimento firmemente aderiram aos seus irmãos e também assinaram esse é o nosso acordo essa é a nossa igreja é isso que nós somos meus irmãos essa é a história ela passa por um momento interessante porque enquanto eles liam as leis porque Neemias pediu que Esdras lesse novamente a lei o povo não lembrava mais como era a palavra de Deus neste momento eles descobrem a festa dos tabernáculos a festa dos tabernáculos era aquela em que quando o povo saiu do Egito que eles estavam escravos no Egito e Deus libertou eles do Egito depois de 430 anos e eles passaram 40 anos no deserto Moisés ordenou que eles celebrassem a festa dos tabernáculos que eram a fazendo cabanas tendas no deserto porque eles não tinham casas permanentes eles tinham apenas tendas cabanas tendas cabanas eles moravam assim alguns judeus ortodoxos ainda até hoje celebram a festa dos tabernáculos lembrando que um dia o seu povo morou em cabanas no deserto o que está acontecendo aqui no capítulo 8 e 9 porque no capítulo 7 eles lendo a lei descobrem que tinham tendas provisórias e Esdras agora começa a fazer sua oração no capítulo 8 e 9 e ele diz Deus nós hoje temos uma casa eterna e não mais provisória nós não somos mais um povo errante vivendo no deserto aqui e ali nós somos o teu povo e queremos ser o teu povo desde que saímos do deserto tantos anos atrás o senhor nos deu uma nação o senhor nos deu uma casa o senhor nos deu um templo o senhor nos deu lugar para morar mas nós nunca quisemos nós ficamos vivendo aqui e ali aqui e ali aqui e ali por isso fomos dispersos por isso veio a Babilônia por isso veio o Ciro por isso estamos por aí perdemos tudo essa é a lógica na cabeça de Neemias e Esdras ele diz eu não quero mais isso eu quero agora que o povo tenha de novo uma casa eu quero que de novo o povo seja um povo que o povo seja uma família que o povo seja uma comunidade e não fique mais errante andando por aí em cabanas e tendas e cabanas e tendas nós somos um povo Esdras está dizendo vocês concordam comigo então assine aqui este é o pedido que Neemias faz por causa da insistência desse Deus que insiste em amar em amar em amar todos estes anos ele amando e o povo sendo infiel o Max Lucado ele é um escritor muito bom que eu recomendo as leituras do livro do Max Lucado ele foi missionário no Brasil pelo menos uns 5 anos antes de voltar para os Estados Unidos e quando ele estava no Brasil ele presenciou uma história muito interessante no Rio de Janeiro de uma família que a mãe chamava Maria e a filha chamava Cristina e o fato é que a Cristina crescendo ali com a mãe no interior do estado do Rio de Janeiro ela ouvia falar muito tempo atrás que na cidade do Rio era legal e tinha muita coisa boa para fazer e era super jóia aquela coisa toda e ela menininha começou a imaginar que um dia ela fosse para o Rio de Janeiro e ser uma menina do Rio de Janeiro uma garota lá que ia viver aquela vida gostosa da capital do Rio de Janeiro das luzes da ribalta da fama aquela coisa toda e a mãe insistindo com ela não filho não é bem assim os nossos valores cuidado vamos fazer uma coisa certa aquela coisa de família mãe e filho que você sabe como é que é até que um dia a mãe acorda e a filha deixou um bilhete dizendo mãe eu fui e ela fugiu e a filha foi embora agora a mãe sabia que ela tinha ido para o Rio de Janeiro a mãe não teve dúvida foi lá naquelas lojinhas sabe aquela cabaninha que tem uma cortina que você tira foto 3x4 como é o nome daquilo máquina de tirar foto 3x4 lambi-lambi eletrônico aí ela se sentou naquela loja fechou a cortina e ela apertou todas as moedas que ela tinha e ela foi tirando foto dela mesma foto 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 tirou talvez 20 30 fotos dela do rostinho dela da mãe ela corta tudo cola num papelzinho e ela sai para o Rio de Janeiro no ônibus você sabe mãe sabe uma mãe como a mãe faz pega o ônibus outro ônibus chega no Rio de Janeiro começa por onde? começa por onde? ela foi nos lugares que ela imaginava hotéis boates sei lá o que mais bares restaurantes e aonde pôde ela implorava e pedia posso colocar isso aqui no seu quadro e as pessoas deixavam e ela começou a espalhar aquela foto por todos os lugares que ela pôde no Rio de Janeiro até que acabou ela esperou foi embora o tempo passou um ano depois essa menina que foi pega e colocada no mundo da prostituição no Rio de Janeiro apanhou sofreu foi violentada foi roubada vivendo noite num hotel no outro hotel no outro motel aquela coisa toda um dia ela já não aguentava mais magra sem comer sofrendo com enfermidades no corpo você sabe como é até que um dia ela desce de um motel depois de uma transa barata à noite e ela senta na escada do motel e começa a chorar 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 de madrugada no Rio de Janeiro e ela diz eu não sei mais o que fazer da minha vida nesse momento ela resolve sair quando ela sai na saída daquele motel ela vê um quadro de avisos e o que ela vê lá a foto da mãe ela bate o olho é minha mãe e estava escrito assim filha não importa o que você fez não importa no que você se tornou volte para casa mãe bora meus irmãos esse é o chamado de Esdras e Neemias que nós fizemos isso fizemos aquilo fomos para lá fomos para cá tivemos altos e baixos não é assim? já gostamos já desgostamos tivemos preferências prefiro isso não é do meu jeito é minha igreja esta é a minha igreja que eu estou construindo de Jesus é do jeito dele ou é do seu jeito talvez quando alguém te ofende quando você precisa perdoar quando você saber que nós somos aquilo que os levitas falaram levantai-vos e adorai o vosso Deus e o povo levanta e adora e confessa seus pecados e o povo diz nós somos um povo nós somos uma igreja nós somos uma família onde é que eu assino Esdras? Neemias me dá o papel porque é aí mesmo o que precisa fazer? nós somos esse povo e esse é meu apelo também para os irmãos porque tem esse rosto de Deus em todo lugar na sua história dizendo volta para mim você é minha não importa o que você fez não importa o que fizeram com você não importa aquilo que você é hoje naquilo que você se formou hoje quem você é hoje talvez o bicho o monstro que você se tornou talvez eu continuo com a minha casa aberta te esperando volte para casa e esta é a igreja de Jesus Cristo é a casa de um Deus que o governo do Canadá não vai nos governar é a casa de um Deus com grande misericórdia esta é a casa de Deus a igreja de Jesus Cristo não é a igreja que um estatuto de verdade algumas letras uma palavra vai nos governar um grupo de homens falíveis vai nos governar esta igreja tem que ser governada por um Deus que por causa do seu grande amor com que nos amou deu o seu filho para que morresse por nós para que você tivesse vida o apóstolo Pedro diz nós que não éramos povo hoje somos povo nós não tínhamos um pastor hoje temos um pastor que é o nosso senhor o bispo das nossas almas então esse é o nosso apelo esta noite nós vamos orar a Deus você vai ficar de pé agora nós vamos adorar o senhor e aí depois disso nós vamos eu não sei se é possível cantar uma uma canção de celebração uma canção talvez aquela primeira que nós cantamos pode ser a primeira canção eu que se eu me lembro era uma mais assim alegre era isso pastor Alexandre era né nós vamos cantar essa canção e depois disso eu vou pedir que todos os presbíteros pastores da igreja venham aqui a frente cada um vai pegar um pouco desses estatutos um maço cada um e depois até durante enquanto cantamos mesmo você vem aqui você vai pegar o seu estatuto da sua família e aí você vai estudar e a gente vai estudar tá bom vamos orar vamos orar a Deus enquanto os músicos e os levitas estão chegando vamos orar pai de amor em nome de Jesus te agradecemos por essa noite pela igreja do senhor essa igreja que foi estabelecida aqui não por mim ou nenhum de nós aqui mas pelo senhor e porque tanta coisa já tem acontecido nessa história história de amor uma aventura maravilhosa erros e acertos mas sempre nos submetendo ao senhor sempre querendo ouvir a tua palavra o teu espírito o conselho do senhor pra nós pra que sejamos aquilo que devemos ser que glorifique o teu nome eu peço sobretudo senhor Deus que o senhor continue nos abençoando abençoando de tal maneira que aqui continue sendo uma casa de misericórdia uma casa de amor uma casa em que o senhor mesmo por causa dos nossos pecados a tua graça é superabunda nas nossas vidas e que isso acontece entre nós também que cada um de nós é misericordioso um com o outro é cheio de bondade de amor um pra com o outro e assim senhor Deus nós nos levantamos como uma coluna uma cidade fortificada neste lugar e glorificamos o teu nome pai como Esdras e Nemias e aquele povo naquele dia cerca de dois mil e quinhentos anos atrás assinou um acordo dizendo que queria ser um povo e queria que o senhor fosse Deus sobre eles cada um de nós aqui hoje diz amém a isto senhor Deus nós dizemos assim queremos que o senhor seja o nosso Deus e nós queremos ser um povo uma família assim abençoamos pai que esta palavra também console cada um de nós que está aqui senhor Deus qualquer pessoa que esteja hoje aqui talvez cansada talvez quebrada achando que não tem casa mais que fisicamente encontre uma casa aqui em nós neste grupo nesta gente que está aqui mas também que encontre no senhor o Deus amoroso o Deus soberano o Deus cheio de graça Deus que julga porque cuida porque ele nos deseja o bem o Deus que não tem